Aplausos É tu, única esperança, viajando o teu, ó Jesus Diga pra ele, convite, fui ajudado, sua salvação tem alegrado Hoje a dor em meu coração, com meu canto te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei, meu bom Jesus És tu, única razão, viajando o teu, ó Jesus És tu, única esperança, viajando o teu, ó Jesus Hoje a dor em meu coração, com meu canto te louvarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, meu bom Jesus Nós louvamos o Senhor hoje Vamos louvar o Senhor amanhã Em todas as circunstâncias Em todas as circunstâncias Em todas as circunstâncias Em todas as circunstâncias O povo de Deus louva e exalta o nome desse Deus maravilhoso e poderoso É o teu povo de Deus É o teu povo, Deus Que te adorei, meu bom Jesus Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, meu bom Jesus